Da alegria à decepção, o Flamengo joga no Kleber Andrade em Cariacica pelo Campeonato Carioca do dia 18, vai enfrentar o Madureira. Seu time. Meu timaço. E olha o que tá causando, time de milhares aí de capixabas também, tá? Só que a torcida do Mengão, gente, tá só a revolta com o preço do ingresso da partida. O Luciano Rosetti conversa agora com alguns torcedores. Luciano, eu tô sabendo que até o Procon tá entrando em campo aí e quer fazer um gol nessa história, né? Sim. Boa tarde, Luciano. Pois é, pessoal. Boa tarde pra vocês. Bruna, Jorge, amigo e amiga do TN. A gente tá aqui no palco do estádio, né? Kleber Andrade. Palco da partida de o Flamengo e Madureira na próxima quarta-feira, né? Dia 18. Só que tem esse problema aí, né, Jorge? O preço do ingresso. Vou passar aqui pra vocês o preço. R$ 200,00. Só que não. R$ 200,00 é a meia. R$ 400,00 é o preço do ingresso cheio. Tô aqui com a torcida aqui, ó, organizada do Mengão. Vou bater um papo agora com o Alexandre. Alexandre, que preço salgadinho pra vocês, né? Boa tarde. Pois é, boa tarde. Então, nós que estamos acostumados, né, aí no Rio de Janeiro, nos Jogos, já esperávamos ter um preço maior do que o de lado, que é o normal. Porém, não nesse valor, né, que é um super abusivo. Foge totalmente do orçamento do torcedor capixaba. E é complicado. Vocês estão acostumados a ver o Flamengo no Maracanã, no palco principal, né, do time de vocês. Só que aqui tá meio complicado, né? Ver o Flamengo aqui no Espírito Santo tá meio caro. Exatamente. O custo desse ingresso, R$ 400,00 mais R$ 60,00 de taxa, tá acima do valor de uma excursão nossa pelo Campeonato Brasileiro. Tá só pra gente comparar aqui. Fala pra gente. Saiu o último jogo pelo Brasileiro mesmo, foi Flamengo e Havaí. Saiu a R$ 450,00, ida e volta com ônibus de leito total, passei em Copacabana, na Gávea, enfim. E o Procon, como você falou, né, Jorge, entrou na jogada. Tem aqui a nota do Procon. O Procon Estadual notificou as empresas pra prestar esclarecimentos a respeito do valor elevado dos ingressos. O Procon quer saber por que o ingresso tá tão caro assim, mas a gente tem aqui pra acalentar os corações rubro-negros aqui, inclusive da nossa amiga Bruna Maria, que tá aí apresentando o jornal. Eu tenho aqui uns esclarecimentos dados pelas empresas. Bom, a organização do evento esclarece o seguinte, que um jogo realizado fora da praça de origem dos clubes é como se fosse um show. Um show contratado mediante o pagamento de cachê e despesas de realização. Aí a nota continua dizendo o seguinte, um jogo desse, né, tem despesas que não existiriam se a partida fosse realizada no Rio de Janeiro, por exemplo, né, como o próprio cachê, que varia entre os clubes, voos fretados, hospedagens e outras taxas. Outro aspecto também relevante na formação do preço é a disputa com outras praças que receberiam os jogos, né, tipo Brasília, Manaus, que também recebem jogos do rubro-negro carioca. A praça do Kleber Andrade teria esse preço. Então, esse é o preço de jogar aqui no Espírito Santo. Vou continuar aqui batendo papo com o pessoal aqui. O torcedor apaixonado, o torcedor rubro-negro. Amigão, esse aqui é o Emerson. Emerson, vocês estão todos indignados, né? É, a gente entende o preço como abusivo, né? A gente sabe que tem um custo alto pra trazer o Flamengo pra cá, sabe a capacidade limitada do estádio, mas ainda assim o preço é muito além do que a gente costuma pagar no jogo de campeonato carioca. Então, a princípio, a gente está... emitiu várias notas, torcidas do Flamengo, e a gente está boicotando esse jogo, está pedindo pros torcedores não virem ao jogo, até que a empresa se manifeste e coloque um preço justo pra essa partida de quarta-feira. Pois é, gente. Obrigado, viu, pela manifestação de vocês, que é totalmente fidedigna, né? Então, é isso. Bruna, Jorge. Bruna é flamenguista de coração, né, Bruna? Você pagaria 400 reais? Ou melhor, se você comprar pelo site, 460 reais pra ver o time do seu coração? Ou você assistiria pela TV? Volto com vocês. Eu acho que eu ia ficar na televisão, junto com os meus amigos torcedores aí. Então, gastar esse dinheiro com churrasquinho, né, não? Não está fácil, janeiro, as despesas aumentam. Agora, Lu, é o seguinte, quem doar um quilo de alimento não perecível, vai ter direito a pagar meia entrada, o valor de 200 reais. Então, assim, todo mundo que levar um quilo de alimento vai poder pagar 200 reais, mas ainda assim pesa no bolso de muita gente, né? Nem todo mundo, janeiro, né, já quase no final do mês de 18, vai ter esse dinheiro disponível aí pra gastar, né? Você olha só, 400 reais é quase 30% do salário mínimo. Então, olha aí. O preço de um ingresso. Luciano falou ali que eles falaram que é um show, então tem que ser assim, muitos gols, né? Vários lances, várias bicicletas, porque senão não tem condição. Já pensou? Você perde? Vou virar essa boca pra lá. Luciano, obrigada pelas informações, meu amigo. Valeu. Tchau, 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 tchau.